E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu gosto bastante que é organização e vocês gostam também, né, quando eu falo sobre esse assunto, porque a gente tem vários vídeos aqui sobre organização de guarda-roupas, né, na verdade, que é o foco do vídeo e sempre são um dos mais visualizados e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas ferramentas, né, que me ajudam a manter o meu guarda-roupas mais organizado. O guarda-roupas, aqui o quarto também, né, alguns acessórios que eu comprei de organização, eu acho que foi tudo no Shopee, se eu não me engano, alguma coisinha pode ter sido o Shein, mas eu acho que a maioria tem tudo no Shopee e o que eu tiver ainda de link vou deixar tudo na caixa de descrição. O que me inspirou a gravar esse vídeo foi essa peça aqui que eu comprei recentemente no Shopee, ela é assim, ó, um tecido meio de TNT e tem um zíper aqui que deixa ela estruturada, né, é um kit que vem com três, o que eu não gostei é que as cores são aleatórias, né, então ele vem assim, ó, desmontadinho, daí quando você fecha o zíper, né, cria uma estrutura e aí tem essas divisórias. Eu já tinha uma, é um outro kit que eu comprei, o outro kit que eu comprei era begezinho, né, então infelizmente esse aqui veio aleatório, mas é bonitinho também. E esse aqui eu comprei pra organizar as minhas meias calças, meia calça, enfim, não sei, mas você pode colocar várias coisas, inclusive aqui roupinha de criança, eu acho que é um tamanho legal, acho que dá pra colocar t-shirt também, né, geralmente o pessoal coloca nas gavetas, eu coloquei aqui no meu guarda-roupas, eu já vou mostrar pra vocês, e eu acho que dá pra colocar empilhadinho também, é ótimo, e otimiza super, né, quem tem pouco espaço. Ó, como eu disse, coloquei aqui, ó, empilhadinho, ó, você consegue tirar com facilidade, aqui eu coloquei tops de fazer exercício, né, enfim, aqui eu botei um só pra demonstrar pra vocês, aqui tem várias peças pra lavar, né, e, né, cabe bastante coisa, fica organizado, se você precisar ter acesso, né, à parte de trás do seu guarda-roupas, aí quem não tem closet, ou quem não tem muitas prateleiras, ou quem tem bastante coisa, e quer otimizar espaço, eu acho que é uma ótima dica. Esse aqui foi um presente, mas eu já vi no Shopee e na Shein, e eu acho que também é uma peça bem interessante de mostrar, até tava olhando aqui embaixo, enquanto eu tava mostrando essa peça pra vocês, eu olhei e pensei que poderia ser uma dica extra nesse vídeo aqui também, e esse aqui eu coloco cosméticos, né, cremes, enfim, protetor solar, né, água micelar, enfim, e ele é bem prático, você vai girando, como eu disse, economiza espaço, e o mais legal disso aqui é que você vê tudo o que você tem, né, só ir girando aí, então evita desperdício de produtos também, o que é bem legal. Falando agora em questão de roupas, né, se você tem bastante roupa, ou se não tem muito espaço, né, no armário, frequentemente a gente vai buscando aí uma solução, né, o ideal é a gente fazer desapego, né, de vez em quando, pra fazer as peças circularem, mas mesmo assim, né, nem sempre a gente tem tanto espaço. Aqui eu tenho meu guarda-roupas, ele é um guarda-roupa de casal, ele é bem espaçoso, cabe bastante coisa, mas lá eu também coloco bolsas, alguns sapatos, então às vezes as bolsas não cabem todas lá. Então a forma que eu encontrei de otimizar meu espaço foi comprar uma arara, tá aqui atrás de mim, né, quem acompanha os vídeos de looks da semana já conhece, essa daqui eu comprei no Shopee, eu tinha uma outra um pouquinho maior antes, fiz umas mudanças no meu quarto, acabei precisando trocar e não consegui me desfazer, né, da arara, era algo, assim, muito importante pra mim. Mas mesmo assim, se você tiver um espacinho extra, eu acho que super vale a pena, e no meu caso, inclusive, eu uso até como decoração. Essa arara em específico que eu tenho não é a melhor de todas, porque eu acho que a qualidade é um pouquinho inferior à que eu tinha antes. Mas eu vou deixar, né, o link das duas, se eu ainda encontrar. Como eu disse, ainda assim, eu acho que vale super a pena, olha aqui, cabem bastante peças, eu imagino que devo até aqui entre 50 e 60 peças. E aí a dica bônus que eu vou dar com relação à arara é a questão dos cabides, né, os cabides de veludo, né, por isso que cabem tantas peças assim também, porque eles são bem mais fininhos, eles ocupam bem menos espaço. Olha aqui a diferença de um cabide aqui normal, né, tudo bem que esse aqui é mais grosso do que os cabides comuns, mas mesmo assim dá pra gente notar a diferença. A questão dos cabides de veludo é que eles são um pouquinho mais caros, mas eu acho que é um investimento legal de ir fazendo a longo prazo. Então, ah, tá sobrando dinheirinho e tal, vai substituindo, vai trocando, vocês vão ver que dá uma baita diferença e vocês não vão mais querer saber de outro cabide. Essa daqui eu acho que tem uns 60 centímetros, se não me engano, entre 60 e 70. Então, assim, ela não ocupa muito espaço aqui a lateral pra vocês verem também. É a lagura aqui de um cabide, né, então eu acho que fica discretinha e, como eu falei, também fica um ambiente super bonito, decorativo, né, que eu uso inclusive de fundo aqui dos meus vídeos de vez em quando. Recentemente eu troquei algumas coisas de lugar aqui no meu quarto, né, comprei alguns móveis novos e aí eu tinha comprado um gaveteiro pra colocar aqui os meus cosméticos e eu acabei comprando alguns organizadores, que eu acho que é válido mostrar pra vocês também, porque são organizadores que servem aí pra qualquer ambiente da sua casa. Eu coloquei num gaveteiro, mas poderia eu colocar, né, na sua gaveta, de repente nas suas gavetas da cozinha, é um conjunto bem versátil. Aqui eu tenho a minha escrivaninha e logo do lado eu tenho o gaveteiro. Já tem tour aqui no canal, né, então só pra situar quem não assistiu. Então, esse gaveteiro fica do lado da minha escrivaninha. Então, o que que eu fiz? Como essa minha escrivaninha que eu comprei, ela não tinha gavetas, eu acabei usando essa primeira aqui pra colocar as minhas canetas. E esses são os organizadores que eu falei. Tem de vários e vários modelos na internet, o meu eu comprei nesse que vem 11, então eu acabei não medindo, tá? Eu só comprei, mas o ideal é que você meça a sua gaveta pra ver se vai dar certinho. E aí ele vem em três tamanhos, vem esses mais compridinhos, vem esses menorzinhos aqui e vem um outro maior, que é esse aqui. Então, aqui eu só deixei essa área aqui pra cosméticos, né, e aqui eu deixei para as minhas canetas, inclusive eu fiz uma boa limpeza, não sobrou, aliás, sobrou a metade, né, eu me desfiz de bastante coisa. Aqui nessa segunda área eu coloquei algumas aqui ainda, né, temos essa daqui e essas outras duas aqui, e aqui o restante eu fiz com caixa mesmo, que eu acho que super funciona. Então, aqui a gente tem estoque de algodão, nós temos alguns produtos de cabelo, aqui temos máscara, né, aqui nós temos estoque de pincéis, e aqui produtos aleatórios. Tem uma outra opção aqui que serve para armários em geral, inclusive quem comprou eu vi lá na descrição que usa nos armários de cozinha, que são essas prateleiras aqui, já já vou mostrar mais de perto pra vocês. Eu acho que fica legal também em guarda-roupa, dá pra você empilhar, né, eu tinha um modelo de guarda-roupa antes, que o espaço entre uma prateleira e outra era bem grande, né, então eu tinha que ficar procurando essas alternativas pra conseguir otimizar melhor o espaço. Aqui atrás de mim eu tenho um liveiro, né, uma estante, onde eu guardava os meus livros, fiz uma reorganização aqui no meu quarto e agora aqui eu coloco os meus calçados. Tá feio, tá bagunçado? Tá, porque eu fiz a troca dos calçados aí de inverno, né, coloquei as botas pra dentro do guarda-roupa, as botas ficavam mais bonitinhas, e esse daqui realmente tá meio estranho, eu preciso fazer o de estralha ainda, que ainda não foi feito, né, e talvez organizar por cor, enfim, mas o que eu quero mostrar pra vocês realmente são essas prateleirinhas aqui que eu acho que são uma mão na roda e consigo colocar bem mais pares. Essa peça é assim, ó, né, ela vem toda desmontada, essa parte aqui é como se fosse um ferrinho e aqui a lateral dela é um plástico, então ela tem essa parte de encaixe, né, conforme o peso ela vai desmontando um pouquinho, né, como eu falei pra vocês, são soluções aí provisórias e também não é pra colocar todo o peso do mundo, mas eu acho que super vale a pena. Então aqui ela forma, né, dependendo do seu espaço, ela pode formar até três prateleiras, né, que tem a do meio, essa aqui embaixo, que encosta, né, na sua superfície, a do meio e se tiver espaço ainda sobrando em cima, né, antes elas estavam dentro do meu guarda-roupas, então eu conseguia fazer três prateleiras. Aqui como o espaço é um pouquinho maior, acabo só colocando duas, né, tudo vai depender do espaço de vocês. O que eu gosto dessa dica é que assim eu consigo ver todos os meus calçados, consigo tirar eles, né, com uma certa facilidade, e depois eu consigo devolver também, né, deixando o ambiente sempre mais organizado, porque quando você não vê o que você tem, você precisa tirar tudo da frente, acaba bagunçando. O que é bem prático, né, eu pego ele, ele pode dar até uma mexidinha, mas enfim, é bem mais fácil de arrumar do que se eu tivesse que ficar procurando ainda o calçado de trás, enfim, na hora de devolver também é excelente. E essas foram as dicas de organização do vídeo de hoje, em breve nós teremos aí mais vídeo de organização do guarda-roupas, que eu sei que vocês adoram e eu também estou precisando fazer, né, vai chegando no final do ano, a gente quer renovar tudo pra começar tudo do zero, tudo bonitinho, tudo organizado. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like pra mim, se inscreva no canal pra não perder nadinha, aqui a gente tem vídeo três vezes na semana. Beijão, Deus abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho